Você acha que não pensa levar uma caia? Acho que não, né? Eu, eu vou, eu vou falar, como pensa Nossa, que merda Pelo fato de que eles vão subir com uma caia, mano, e eles vão ficar na vantagem É O que você acha, ô O Felipe, você acha que eu tô errado? É, eles vão ficar de lacaio, cara Aí já fica difícil com vocês, já E eu não vou levar porque eu tô fácil de morrer, vocês lembram Eu quero ver o combate reagindo, como é que esses lacaios vão É que não é que é muito mais lacaio aí, né? Que eram uns 50 pelo menos aí em cima Pois passa onde é que é a rodador, aí Tem, tem quatro Eu peguei quatro nomeados hoje de manhã, trabalhador, né? Boa Aí eu pego uns também Ó, esse dock é tão burro, Will É tão burro de saber de ter um cofre escondido na base dele aqui, ó Não Meu amigo Será que não são aliados, não? Ah, mas esse copo aqui tá estranho Será que a gente vai... aí é... vão raidar os caras vão lá, a cerveja estão querendo raidar também, vão lá Aí é pra acabar Aí é pra acabar Vai dedo no cu e gritaria Mano, eu vou de ataque em ruim de veneno, mano, foda-se Boa, lá em cima é boa Felipe, eu tava falando pro Will, você fazer um... quase um de altura lá pra você começar a chegar a cara de cavalo pra subir em cima Boa Só que eu vou ter que fazer T3 mesmo, Will Não tem arena, não tem pedra T3 Cuidado pra não apertar nenhum belisco Aperta o belisco ali, o Will tá chutando e ele favorecendo pra você apertar no belisco ainda Isso pro mida aqui É, esse não tem eu ficar descida, né? Tem que mandar isso Eu não tenho não, esse... eu não tenho esse É aqui ó, manda ele ficar descida aí, Will Ah Vem cá, Will Eu fui, eu fui Deu isso? Eu vou Me gofar É Aqui É aqui ó Mais rápido A Will sabe onde é, é o que segue ele Eles tão em dois pra defender aqui Bom, quem que vem é o corajoso, cola em mim vai, cola em mim o corajoso pra escalar aqui vai Essa base é dele sim, velho Do Savage, esse Taiwan é o Savage Não é, aqui não é do Taiwan, aqui é do Kids Ó, eu tô subindo, mano Certeza, eu dei tab agora ali, tava mostrando o Savage O Taiwan é Savage, mas essa base não é Savage É do Kids Quem vai vir comigo? Tô indo, peraí, peraí Tô indo, peraí, peraí Aqui vai dar uma bugadinha, eu vou subir, mas... Peraí, peraí, peraí Não escreva baixo de mim, mano, que eu vou te matar aqui quieto Vamos, jogo, vamos, jogo, não faz isso não Vamos, jogo, vamos, jogo, não faz isso não Vamos, jogo Ah, eu não quero subir Vê se você consegue subir aí, vocês dois aí, por aí Subiu? Eu não subi Tá, então vai, Will, ali ó, ali, Will Cai no segundo espinho, Will Sobe a parede que tá sem espinho e cai no segundo espinho ali Vai pra direita, agachado Vai lá, Will Eu vou atrás Tô aqui, Will Isso, dá os dois ali Fica em cima da muralha dele aí, que eu vou estar chegando Vai pra direita Vai pra direita Cara, é a segunda camada de espinho, tá? É a foto que eu te mandei Esse lá cara já aguenta porradão não Pronto, beleza, subiu vocês Esse lá cara de vocês aguenta porradão, vai ver Cara, eu não... Ó, Lewin, presta atenção, subiu até aqui Se joga, cai nesse aqui, ó Nesses 15 segundos aqui Ó, abaixou, Lewin Ó, Lewin, baixou Você caiu? Você tá aí embaixo? Time, time, eu quero... Cadê os guerreiros? Não vai pular lá dentro não, Will Não vai pular lá dentro não, Will Tá de bom que tava... exatamente Ó, vai começar a vir os caras aqui agora, hein Eu quero o guerreiro aqui, hein Lewin, tira sua máscara de gás aí Ok, aqui é Saba, gente A gente tá mexendo com esses caras Saba, gente Era Keith, ah o Keith entrou com o Saba aqui Keith entrou com o Saba então Eu tô com o Saba Não tem falta de recurso Não tem falta de recurso Cara, bota... bota o NPC pra te seguir então Pra não perder o NPC ali, hein Você consegue? Aí eu pulo lá embaixo com ele Tá, bota Tá, bota Nossa, cara, é um dilacerador De sepulso dos Lakai do cara, gente Boa Matei uns três Lakai do cara aqui na frente Isso aí é bota lá Boa Tô com a cara dele morreu Tô com a cara dele morreu Tô com a cara Tô com a cara Tô com a cara Vai chegar o clã inteiro do cara aí, não Vai chegar o clã inteiro do cara aí, não É, eu não É um pelado Vai pegar o ultimo Vai arremando Ai, é, meu amigo Eu tô descendo viu Caramba mas o Will mandou muito aqui velho Porque tinha muita coisa Quando eu cheguei aqui Eu vou mandar é um tiro na cara Cagou no pau Pera aí deixa eu estourar um canto aqui Mano Escuta a calminha velho Tá então velho É porque assim eu achei que eu tinha errado o caminho Ah eu falei pra esperar ali em cima Eu tinha feito certinho A gente tava raidando por cima Eu falei que a raid dele tem que ser de cima pra baixo Não de baixo tá assim Acontece Tô com dois envenenamentos cara Tem um carro ali em cima O cavalo correu Boa boa garoto Linda Ele tá fofo 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 falha Por que eu meto no flash de coisa dele É um 3-4 isso Parei direto É esse que é embaixo É esse que é embaixo que tá ali Sai de perto que eu vou atacar É uma fecha de guerra aí Nossa acho que eu perdi mais de 15 bombas Cara Ah não tem mais agora Não tem mais assim Não vai ter pra entrar neles Eu acho Eu acho Eu acho Não sei Acontece Descagado Onde? Depois eu faço o endereço pra mim onde é que você mora Acontece Eu faço o endereço Vai 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 vaza 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 time vaza vaza Sai 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 Não deu tudo errado mano Deu tudo errado Deu tudo errado Descagado Deu tudo errado Deu tudo errado A Cow era atacada de cima pra baixo mano Eu já tava em cima da base deles mano Colocando bomba É só descer mergulhando com bomba Sem erro. Lewin, você tá ouvindo? A gente tá vazando, cara. Olha ela. Que bosta, apiesada. Qual é essa? Vamos tentar não. É que assim ó, eu subi... Uma hora, uma hora esperando, se preparando pra você fazer isso. Meu Deus. Mano, é que assim ó, olha a calca que você tinha passado pra mim. Você falou que ia subir lá em cima da base. Beleza. Ai meu Deus. Aí eu subi, eu fui pra direita e tinha... Tinha um lugarzinho pra ficar parado. Aí eu falei, espera, fica parado. Eu tô chegando, a gente vai atacar de cima pra baixo. Pois é, eu vi o lacaio apanhando, eu tive que descer. Não, mas na hora que você corresse pra trás, ele ia voltar pra cima. Não é que eu não escutei, Thiago. Eu me confundi, velho. Confundi. Você é favorável, ansioso. É, entendo. Tá aí, ô, vocês tão aí mano? Tô, tô indo voltar. Tô, tô, tô voltando. Eu ia roubar inteirinha a base deles assim pra baixo, velho. Inteirinha. Agora eles vai repor... Se uniram, o kit se uniu com a outra vez. É. Agora ficou foda. Foda que deu. Engraçado, os caras já estavam esperando mano. Por isso que eu fiquei de cara. Apenas chegamos, os caras meteram o flash na gente. Acho que virou o copo dentro da água, sei lá. Mas a gente demorou mano, eu desculpe falar, mas foi real mesmo. Era oito horas o ataque. A gente demorou uma hora. Eu tô ligado, eu falei pra você que... É que você não prestou atenção, eu falei que o ataque seria de cima pra baixo. Porque ó, se nós tivesse todo mundo em cima lá, era outra gameplay, velho. Era outra gameplay, nós já tava rebentando tudo. Os caras iam ter que sair do cavalo, os caras iam ter que subir na base. Aí vocês iam quebrar o cara mano. Porque a trocação ia ter que ser chão, entendeu? Cara, tudo é um aprendizado, cara. Se deu merda e não deu, você participou de alguma coisa, cara. Tudo é um aprendizado. Porque você, não é tipo, não é de um dia pra noite que vocês vão aprender a jogar tudo alinhadinho. Abraçadinho. Isso aí cara, vocês vão passar por muito raid até você estar 100% alinhado um com o outro. É. Isso aí é... Só dê tempo. Dê tempo ao tempo. Bom, pelo menos eu não morri, né? Achei que ia morrer ainda. Maravilha. Então cara, já foi o suficiente pra deixar os caras puxar. Só não puxar com as merda dessas. Assim eu acho que todo mundo da clã pensa. Prego. Então cara, já foi o suficiente pra deixar os caras puxar. É que vocês não viram guerra no Atlas. Nossa, no Atlas sim que é enjoado. E Gring é um bicho nojento, cara. Que vocês não fazem ideia. Então quer dizer que o Doc se uniu por essa vez. Ou passou a base por essa vez. Ah, sei lá mano. E vazou do servidor. Os caras são muito unidos, velho. Ah, eu entendi a cala errada, infelizmente. Aconteceu, ué. Achei que era pra subir e pular, Adriano. Que jeito, mano. Mas tava no topo da base. Eu coloquei, eu quebrei a lateral. Em cima e eu tava no topo, mano. Entendeu? Aí o que que ia acontecer? Nós tava no topo e explodindo. Pá, pá, pá. E descendo pra dentro. Os caras não iam ter o que fazer de cavalo. Os caras iam ter quem descer do cavalo. Pedir permissão pro cara abrir a porta. Pro cara entrar na base. Pra subir pra dentro. Porque uns ali não era do outro, né? Pra subir, pra chegar no topo. Aí vocês iam ter LAKA e vocês IPVP, mano. 3 IPVP com LAKA em cima da base nossa. E eu lá. Eu não ia morrer nem a pau, ué. E nisso eu derreter na base. Porra, cara. Que medo. Foda que não dá pra voltar mais, né, cara. Não, agora já era. Agora eles iam tampar aquilo lá. Agora é só com o Trabuco, só. Pra vocês não traem malada lá em cima. Foda que os caras se juntam. Só vem de cavalo. Isso que vai dar pra... Tô com vontade de matar esse tipo. Acho que eu fosse. Não tenho noção. Tô digitando merda aí. Perdeu um monte de Lakaim na rodador dele. Tava falando bosta. Tava falando. Gente E aí? E aí, então como é que você faz para ter guerra aqui? O servidor é que é RP, filho Aí é o mapa dele Ah, tem arrabalador aqui, não tem? É o arrabalador daqui, ó É fácil, dois mil de vidro, cara Volta pra barras, vai pé Se vocês esperarem aqui, eu vou lá pegar Eu vou esconder o corpo meu, mas os caras podem vir aí, hein Eu já estou escondido aqui Opa, opa, opa Temos sets aqui Olha o set que eu achei aqui É o set que o maluco perdeu lá É o set que ele perdeu, mano Você está brincando É o set que ele perdeu, ó Nossa, mano, quanta coisa aqui, Will Aqui, ó Vou pegar umas coisinha aqui, velho Tem bastante poçãozinha de buff aqui Olha o dos carnesinhos Pega aí, pega a cura aí, as coisas aí, ó Olha lá Vai chorar o filho da puta, sabe Com cinco contra um, meu De cavalo Só arrombado, caralho Ele me mataram, ó Nossa, vou só andar de cavalo agora A cidade sem móvel Eu vou achar esse cara Não tenho vontade de chamar para o Cisum, né Não tenho vontade de chamar para o Cisum, né Chama, não Chama Será que ele vem? Não tem nada Vai, Vim Será que ele vem, Felipe? Já chama aqui no obelisco, aqui já, ó Manda ele a TP aqui Não sei o que sabe Cuidado só, vocês estão com o Lemuriano machado aí? Não tenho Eu tenho Ah, tá vendo? É sempre assim, Felipe, ó Ué Aí, ó Ah É isso aí, ó Volte com a sua base Falou que vai raidar a gente ainda Vai espalhando, vai apagar de louco aí, Chama Não, 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 não Will Oi Tem um corpo morto aqui em cima Hã? Yennefer Tem ult aí? Não, o cara tentou escalar aqui a base nossa e morreu na paliçada aqui Mas ele chegou aí em cima pelado? Como? Não, não sei, é... Mas aqui onde ele morreu Dá pra roubar o loot, sabe? Dá pra pegar de volta, mas não foi paliçada exatamente que ele morreu E Yennefer Eu acho que é do clã... Era do clã Black Rose Não, pega um pouco aí, pega um pouco aí Porque eu vou ficar sobrecarregado, ele vai testar os lakai E aí E aí E aí E aí Me expulsa do clã Me expulsa do clã Me expulsa do clã pra vez Não dá, não dá, não dá Não dá Mano do céu Não dá, velho Não dá Olha, fechada, velho Nossa, cara Nossa, agora eu gosto, velho Agora eu gosto Tomei 8 de veneno Caralho Caralho Caralho, meu irmão Deixa eu pegar teu loot lá pra machucar Não dá, velho Pô, e esse... e esse buraco aqui? Não, aí eu tenho que fechar É o... é o... é o... é o... é o... templo 7 Cara do céu, mano Ó Eu gostei desse jarqueiro, velho Isso é louco Agora eu tenho que cair, velho Caralho Isso é louco Não, não há assa Não, pode ir lá cá, pode ir lá cá, pode ir lá cá Pode ir lá cá Hum